Música O mecânico negando o eletricista essa noite de São Paulo provocando poltergeist Com o micro atalho, microcomputers, microdv fora do ar Com o micro atalho, microcomputers, microdv fora do ar O mecânico negando o eletricista essa noite de São Paulo provocando poltergeist Com o micro atalho, microcomputers, microdv fora do ar Com o micro atalho, microcomputers, microdv fora do ar O mecânico negando o eletricista essa noite de São Paulo provocando poltergeist Com o micro atalho, microcomputers, microdv fora do ar Com o micro atalho, microcomputers, microdv fora do ar E o negão sintoniza uma plonda de telepata E o negão sintoniza uma loridade média E o negão sintoniza a Santa Clara de Assis E o negão sintoniza a Santa Clara de Assis E o negão sintoniza a padroeira da TV E o negão sintoniza a Santa Plonda de Telepata O mecânico negando o eletricista essa noite de São Paulo provocando poltergeist Se sintoniza a Santa Clara poltergeist Santa Clara poltergeist Um mecânico negando o eletricista essa noite de São Paulo provocando poltergeist Se sintoniza a Santa Clara poltergeist Santa Clara poltergeist Santa Clara Santa Clara Santa Clara Santa Clara Solta a glória Punter gas 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 Micro-Otario, Micro-Compilter Micro-PB fora do ar Micro-Otario, Micro-Compilter Micro-PB fora do ar Fragmentos de fúria parabólica Fragmentos de fúria parabólica Fragmentos de fúria parabólica Fragmentos de fúria parabólica É o cara Mecânico negão, zana noite de São Paulo O mecânico negão usado na noite de São Paulo provocando o Poltergeist Sintoniza o sol para o Poltergeist 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 Sintoniza o sol para o Poltergeist